Olá galera, tudo bem com vocês? E agora vamos para a parte de nosso vídeo de o programa e do mapa chamado Castelo dos Paraborei galera. E esse mapa é formado de equipar um, hein? E tem vários giros. E aí quando tem queimar, nós vamos esperar quando voltou, hein? E se não tiver, ele vai queimar. E agora vamos para outro giros. Ixi, e agora são ventos. Vamos passar pelos ventos? Bora! Bora! E agora, e tome cuidado! Aê! E agora vamos esperar. Consegui! Agora vamos pegar o chute pertinho. Bora lá, voando, voando. Aê! Diabola! Soltei o fly, vai! É que é, é do shake back, tá? Diabola! Vamos por lá, aí! Tome cuidado com o cheiro escuro e com vermelho, tá? Bora lá, aê! E se morrer, vai começar tudo de novo, tá? Vai começar tudo de novo, né? E agora vamos entrar aí, aê! Peguei a bandeira! Aê! Vamos jogar de novo! Vamos jogar de novo! Olha isso! Bundo! Boa sorte! E aí a partir, ele vai começar a... Se não tiver, ele vai vir a preso ao jogar. Tá certo? Então, vamos entrar aí! Pronto! Ixi! Eu tinha que tomar vários cuidados. Tinha que tomar cuidado ao pegar o bebê. Não! Assim não dá pra continuar. Não dá pra continuar, hein? E aí você pode visitar o castelo. Ali tem a visita. E tem a sala de espera. Quando morre... E aí vai tentar... E aí vai tentar de novo. E aí... Abri a porta. E agora nós... Vamos... Estamos na sala de espera. E tem o óculos aí. Ele tá com o olho vermelho. E tem... E tem... Um mini jogo aí. E... Papai, fala de... Fala de... Fala de... Fala de... Eu tô provando. E agora, por favor, e aguarde. É quando... É quando... É quando... Quando a partida em andamento. E agora, por favor, subiu junto. E esse é o... É o castelo dos Palavones. E ele é vivo para todos os públicos. E esse foi lançado em indecisionalmente de 2023. E a bola... E tem oito gíferos. E... E agora nós vamos entrar. E tem... E tem como jogar... Aí... Como jogar aí... Aí... E agora... E... Vamos de novo. Tá? Aí... E agora tem que esperar. E agora tem que esperar um pouquinho. Aí... Eita, de novo, dos ventos, de novo, os ventos de novo, e agora eu tenho que esperar aí, deixa eu vou aceitar aí, eu vou esquecer a modificação do WhatsApp, olha a outra, Michi, e agora estamos esperando. Aí, vamos para o outro chifre. Michi, o FaiFai, de novo? Olha só, e nos vezes chifres serão repetidas. Por que os chifres serão repetidas? Por que os chifres serão repetidas? E agora, de novo, por que dedigir, por que serão repetidas? Por que serão repetidas? Por que serão repetidas, tá? E ali a partida, ainda em altamento em 15 segundos. Vixe, agora é difícil. E agora eu tenho que tomar cuidado ao pegar com o Vememo. Opa, opa, Vememo. Aê, Vememo. Aê, Vememo. Aê, Vememo. Aê, agora eu tenho que esperar. Aê, aê, hehehe. E agora vamos começar aí. E aí, foram dois. Esse jogo dura dois minutos, hein? Dua dois minutos ao jogar. E agora vamos entrar aí. A mão de novo. Mestre Gífero. Vamos passar para tomar cuidado com o Vememo. Tomei cuidado com o Vememo. Opa. Aê. Isso. Muito bem. E agora? Aê. E agora espere. E agora vamos entrar no portal de metal. Aê. Aê. De novo. Sou irmão. É porque os jogadores poderão morrer com o Vememo. E se, e se morrer, ele aí, não dá pra chorar. Aê. Tire e tirar o rampo de jogador ativo. Aguarde uns quinze segundos de munígio da partida. Almocear, você será telecomportado para um chifre ou outra óleo. Sua missão é curtir o chifre ou o tempo matina de vinte segundos ficando em cima do bolo de metal azul. Canto você não rouba, perde ela. Canto cultiva, terá mais três provas pela frente. Cumprindo dessas provas, você receba. Lá. E aí, se eu subir o jogo, aí... E se... E se... E se morrer... E aí... E aí... Não dá pra continuar a jogar. É porque a partida está em andamento... E aí, e agora vamos encerrar. Espero que gostem desse Eduardo, espero muito do nosso canal, ative o sino para receber as notificações e tchau, tchau, tchau.